Desenvolvedor de software, a profissão que mais cresce no mundo. Opa, eu sou Fábio Oliveira e você está aqui no Insidercast. Olha só, embora o Brasil tenha quase 15 milhões de desempregados no momento, a área de tecnologia, é claro, muitas outras, está sofrendo uma espécie de apagão de mão de obra. Ou seja, o número de vagas em aberto é muito maior que o número de profissionais capacitados disponíveis para preenchê-las. Mas como reverter isso? Quais os requisitos para entrar nessa profissão? E o que as empresas de TI precisam para atrair e reter os talentos tão escassos? E para bater esse papo com a gente, a gente trouxe o Manuel Souza. Ele é cofundador e CEO da empresa Ateliware. Manuel, seja muito bem-vindo à nossa nave Insidercast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fábio. Vai ser um prazer aqui a gente bater um papo e conversar um pouco sobre isso. Esse assunto está tão em alta hoje em dia. Pandemia, como isso influenciou, como essas questões todas de inovação, de busca pelas empresas, pelo digital, como isso está crescendo hoje em dia. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar. Olha, Manuel, se estivesse começando a minha carreira agora, eu ia realmente considerar a entrada na tecnologia. Mas a comunicação, acho que falou mais forte aqui para nós três, para mim, para a Baia e para o Clayton. E a gente está nessa jornada. Mas eu queria perguntar primeiro, Manuel, para você, quando que você descobriu essa paixão por tecnologia e por liderar talentos nesse segmento efervescente que você tem dedicado mais de 23 anos da sua vida? Você está escondendo a sua idade aí. Você está parecendo muito mais novo, hein, Manuel? Obrigado, Fábio. Agradeço pelo... É um elogio, né? Com certeza. Olha, eu comecei com 13 anos. Mexei com computador. Aquela época era aquela época que a gente ia no Paraguai comprar peças de computador para montar o computador em casa. O primeiro computador foi um 386. Para quem lembra dessa época, né, era aquele computador ainda, a tela era verde e a gente ainda, né, era tudo com teclado, né? Então eu peguei toda essa evolução aí, o Windows 3.1, que foi a primeira versão do Windows, né? E jogava aqueles jogos, assim, Prince of Persia, estante, que era aqueles joguinhos, assim, quadradinhos, assim. E desde lá eu não conseguia largar, assim, o computador. Era uma paixão, né? Eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de relacionar. Ah, e como você falou, né? Você tinha essa facilidade para comunicação, né? Eu tinha o contrário, né? Então eu falei, cara, a minha forma daquilo que eu gosto de fazer mesmo era sentar, mexer em máquina. E naquela época, cara, tinha que ligar a HD, a gente ligava, fazer conexão de escada, arrumava. Era tudo muito manual, muito primitivo, né? Em relação ao que era hoje, né? Então, desde lá, né? A escolha da faculdade foi muito fácil para mim, né? Engenharia da computação é o que eu queria fazer, né? E ainda essa parte de hardware com software. E de lá, então, sempre querendo tudo na minha vida envolver, né? Inteligência artificial. Inclusive, a minha mãe fala, quando eu era pequenininho, eu via ela lavando louça e ela disse que eu cheguei perto dela e falei, mãe, um dia eu vou comprar uma máquina aqui que vai lavar louça para você. Tipo, essa era a minha forma de demonstrar que eu queria ajudar ela. É engraçado, assim. Minha história sempre foi envolvida com tecnologia. Poxa, que legal essa história da lava louça, né? E você previu o futuro, porque hoje a gente já tem lava louças muito boas, por sinal, e a gente tem cada vez mais a vida facilitada pela automação da indústria e da tecnologia. Mas a gente não está sozinho aqui, Manoel. Eu vou colocar aqui na nossa roda aqui do InsiderCast os meus dois amigos. Poxa, foi muito legal, Manoel. Até contando aqui para o Insider, a gente se conheceu. Eu conheci o Clayton pela primeira vez pessoalmente, nesse sábado. Poxa, foi muito legal o encontro. E a bar, depois de muito tempo, eu consegui revê-la pessoalmente. A gente, com essa pandemia, a gente está cada vez mais confinado. Por tanto tempo confinado. E até as pessoas que a gente trabalha, às vezes a gente vai não conhecendo e reencontrando essas pessoas. E foi um momento de grande emoção reencontrá-los. Bom, primeiro eu quero anunciar aqui a menina de São Vicente, direto lá das zonas fraianas, das sereias. Bá Rodrigues. Oba, saudades de você, Bá. Oi, Fá. Muito obrigada. Saudades também. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Manoel, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa nave do InsiderCast. E vamos chamá-lo, o nosso estudante, o nosso orgulho aqui de casa. O nosso menino das luzes de Las Vegas. O rei de santos, adjacências e de todo o litoral e baixada santista. Ele, Cleiton Lúcio e sua camisadinha. E seja muito bem-vindo, Cleiton. Não é jeans, é xadrez. Não, é xadrez hoje. E aí, Bá. E aí, Fábio, tudo bem? É, realmente, né? A gente se encontrou pela primeira vez, depois de quase um ano de empresa aí. Pra você ver como os tempos estão mudando, né? As empresas estão sendo criadas virtualmente. E até os sócios podem levar esse tempo todo pra se conhecerem. Mas foi muito legal o bate-papo que a gente teve lá no domingo. A gente conheceu também o David Greenberg, né? O VP do Arcos Dourados também. Que é o nosso padrinho aqui do InsiderCast. Uma pessoa sensacional. Bateu um papo, rimos pra caramba. Foi bem divertido. E graças a Deus que a pandemia tá acabando. Então, foi muito legal esse passeio. E espero fazer outros passeios também, né? Manuel, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria trazer um questionamento do seguinte, né? Com a transformação digital, as empresas querem poupar tempo, diminuir custos e se destacar na concorrência. E é por isso que os profissionais de tecnologia estão cada vez ficando mais requisitados. Mas eu queria trazer aqui o questionamento do por que o profissional de TI, especialmente aquele que é ligado a desenvolvimento, está sendo ainda mais requisitado. Sim. E eu vou incluir, além do desenvolvimento, o design também, tá? Que é uma questão também que é muito, cada vez crescendo mais, assim. Que é a visão da experiência do usuário, né? De você construir aquilo, mas também pensar em como o usuário vai mexer nas telas, vai receber aquela informação. Então, vou fazer um paralelo aqui para você, né? Eu trabalhei numa empresa há alguns anos atrás, era uma fábrica, né? E tinham 700 funcionários, mais ou menos. E tinha uma equipe de TI de 5, 6 pessoas, né? Então, mas todos os processos da empresa, eles precisam de TI, né? E cada vez mais, né? Então, contabilidade precisa de TI, financeiro precisa de informações do sistema, comercial, né? A parte de produção, ele precisa de insights para tirar isso. Então, no final das contas, o que acontecia é que a empresa inteira girava em torno da equipe de TI. Agora, imagina 5 pessoas, né? Para atender uma fábrica que tem infinitas necessidades, né? De relatórios, de automatizações, como você comentou. Então, não tem, não tem, assim. Esse apagão era inevitável em algum momento, né? Com o crescimento aí da... A gente fala desse apagão aí já faz alguns anos, né? E agora a pandemia acelerou isso um pouco. Mas era inevitável, assim. As empresas precisam de muita tecnologia, cada vez mais. Então, não tem mais como ter um departamentinho pequenininho ali que supe toda a empresa, né? Então, essa necessidade está aumentando, né? Assim, exponencialmente, né? Manoel, embora o Brasil tenha quase 15 milhões de desempregados no momento, a área de tecnologia e muitas outras estão sofrendo uma espécie de apagão de mão de obra. Ou seja, o número de vagas em aberto é muito maior que o número de profissionais capacitados, né? Disponíveis para preencher. Por que isso está acontecendo? As empresas, assim, a necessidade que as pessoas veem hoje, né? De desenvolvimento aumentou, né? Abriu muito a cabeça das pessoas, porque era antigamente, né? Antigamente a visão era... Ah, aqui eu vou fazer uma planilha, vou controlar algumas coisas e tal. E hoje o pessoal está vendo pelo volume, pelos serviços que hoje estão sendo entregues, né? Automatizações, a necessidade de melhorar, de competir, de se manterem competitivos no mercado, né? Vou fazer um... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma frase que o presidente da Microsoft falou alguns anos atrás, eu estava num evento, ele falou, que eu achei bem interessante, que toda empresa tem que se tornar uma empresa de tecnologia. Então, imagina, né? Você pensar isso, toda empresa, toda, toda empresa tem que se tornar uma empresa de tecnologia, né? Então, não interessa se você fabrica sapato, se você extrai madeira, né? Se você colhe grão, você precisa de tecnologia nos processos da sua empresa, né? Então, e cada empresa, antigamente tinha essa visão de que um sistema único ia funcionar e tal, mas cada empresa tem muitas particularidades de cada um, daquilo que, daquele processo que a empresa vê como importante, a legislação é muito diferente de uma empresa para outra, a necessidade. Então, você tem que ter algo seu, né? E as empresas estão abrindo os olhos para isso, né? Então, eles estão procurando os profissionais, o profissional... Eu gosto de falar também que a gente, quando a gente abriu a Ateliware, né? Que era um ateliê de software, né? Em 2011, a gente foi um pouco inovador nesse sentido, porque a gente queria abrir uma empresa só de desenvolvedores, né? Depois a gente viu que precisava de designers também, que daí é um perfil que... Ou você é desenvolvedor ou você é designer, né? Mas, naquela época, já, a gente já vendia o nosso valor hora como valor de... Assim, um valor como de consultor, né? Antigamente tinha lá o pessoal que eram os consultores de negócio, que recebiam muito bem, e os desenvolvedores eram... Eles nem chamavam de desenvolvedores, eram programadores, né? Ah, pega um programador aí... Programador era a boca de bode naquela época, assim, né? Era o carinha ali que faz o programinha pra mim, né? Só que o programador, ele foi se desenvolvendo pra se tornar um desenvolvedor, né? Então, o que é a função hoje, né? Então, eu não saio mais fazendo qualquer coisa, eu preciso entender o negócio, né? Então, o desenvolvedor vira o consultor, né? Ele abocanha essa função, né? Então, ele é consultor e desenvolvedor, né? Então, é... Hoje, qualquer tipo de empresa, né? O diretor precisa de uma informação, precisa fazer algo, ele senta do lado do desenvolvedor de igual pra igual pra conseguir construir algo, né? Então, isso tá... Essa função tá crescendo muito, né? Tá sendo muito requisitada. E vou colocar também essa questão da pandemia como um agravante, né? Porque a gente tá falando aqui, né? O Brasil lidou muito bem com a pandemia, né? Então, por exemplo, a gente... Quando começou a pandemia, todo mundo foi pra casa, todo mundo ficou trabalhando em casa. E isso tá fluindo super bem, né? E hoje, a gente tá pensando o que vai fazer com o escritório, né? A gente tem um escritório enorme e... Acho que não volta 100% as coisas, né? Como estavam antes, porque a gente tem desenvolvedores do Brasil inteiro hoje, né? Porto Alegre, dois vizinhos, de Paraná, Manaus, né? A gente começou a contratar gente do Brasil inteiro. E o interessante do Brasil, em específico, é que é o mesmo fuso horário, né? Então, você anda daqui, 3 mil quilômetros pra cima, né? Você tá no mesmo fuso horário. Então, isso aí... E mesma língua, né? Mesmo fuso horário e mesma língua, né? Então, isso gerou uma facilidade, né? Pro trabalho remoto. No Brasil, em específico, eu acho que em outros países não foi bem assim, né? E, então, gerou essa procura, essa demanda por mais profissionais, essa facilidade da informação, né? Esse acesso. Então, a gente tá vivendo isso e acho que não volta muito, assim, como era antes, né? Acho que a gente vai ficar num híbrido aí, um meio termo aí, tá? Manuel, você falou um ponto importante, a questão aí de atrair talentos do Brasil inteiro. Até por termos da mesma língua, fuso horário em muitas regiões. A mesma moeda também, né? O real. Mas a gente falou do cenário, né? O cenário realmente é desafiador, é um apagão de mão de obra. Mas como que as empresas, elas podem fazer, trabalhar em cima desse tema de forma que ele seja reversível, né? Tem que investir em educação de mais profissionais, tem que divulgar mais a profissão. Então, quais seriam os caminhos para que a gente possa sanar, não sei se num curto prazo, mas em médio prazo, essa falta de talentos em tempo? Sim, isso é uma grande... Lógico, né? Abrir mais vagas, né? As pessoas estão cada vez mais se interessando nessa profissão do que era antigamente, né? Na informação, tudo isso facilita, né? As pessoas a entrarem nesse mercado, né? Mas também, eu acho que a palavra-chave é capacitação. Então, tem muita gente procurando gente pronta, né? Ah, eu quero pegar aquela pessoa pronta, já vai chegar, já vai fazer o que eu quero, né? E nós, como empresa, por exemplo, a gente pensa muito em trazer as pessoas e ensinar, né? Então, a gente tem um programa aí para trazer talentos, né? Então, as pessoas ali que estão, às vezes, cursando o último ano da faculdade ou a cada ano de sair da faculdade, a gente traz para dentro e vai ensinar soft skills, né? Vai ensinar desenvolvimento de software, vai trazer experiência para eles, né? De projeto, né? Então, mas precisa, precisa trazer gente nova, precisa ter esse esforço de treinar, porque as pessoas, né? Tem muitas empresas procurando gente pronta, né? Eu quero pessoas prontas, quero sênios. E aí, esse mercado está inflacionando mesmo, né? Manoel, para quem não viu, né? Acabei trocando de camisa aqui nos bastidores. E graças a Deus, né? Nós temos aqui três pessoas para fazer entrevista, porque eu comecei a entrevista com uma camisa social, acabei tendo que trocar com uma camisa polo, porque eu não sei o que acontece em Santos. Deve estar uns 35 graus aqui hoje, eu estava derretendo. Mas a gente chegou na hora da pergunta coringa, né? Eu te pediria para escolher o número de 0 a 10, mas a gente está muito curioso com os instrumentos musicais que estão atrás de você. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre eles, e se você é um apaixonado por música mesmo. Cara, eu sou, cara. Eu acho que tem estilos de música que até me ajudam a concentrar, né? Quando eu estou desenvolvendo só, e a música faz parte da minha vida. Eu acho que é uma coisa que, pensando funcionalmente, ela nos ajuda a desenvolver raciocínio, né? Ela nos desinibe, né? Mas também eu tenho sentimentos, a gente extravasa ali, né? Então, enfim, eu tenho fé em Deus, né? Eu uso o instrumento também para isso. Então, eu, cara, eu gosto demais. E o pessoal brinca, né? Por que esses instrumentos estão em cima, assim, pendurados em cima? É porque tem umidade no chão. Então, eu ponho para cima para não pegar a umidade do chão. Olha, que legal, que curiosidade. Ah, mas os insiders também não vão escapar dessa daqui, não. Cadê a Bárbara e o Fábio? Eu quero perguntar para eles. Eles estão tão apaixonados por música também? Cadê? Não vão escapar, não. Qual a música favorita de vocês? Pode falar aí. Aí, a pergunta mais difícil é que vale um milhão de dólares para mim, Cleiton. Porque música é, talvez, a minha grande paixão. Então, é difícil escolher uma só. Qual você está ouvindo no momento, assim, a top one? É melhor eu responder primeiro enquanto eu penso. Senão, já fica aqui o episódio inteiro. Eu sou muito restritivo com música. Eu gosto de rock, basicamente. Ah, vá. Internacional e clássico. Eu dificilmente ouço outro estilo. Assim, sou muito... É o que me, assim... Eu gosto para relaxar, música pesada. Para mim, é o contrário, relaxa. Gosto de cantar junto. Às vezes, trabalho com música. Não sempre, muito menos. Porque, às vezes, me distrai também, porque eu quero cantar a música, acabo me distraindo. Mas, eu amo música. Sou movido à música também. Amo, principalmente, rock clássico. E aí, Bá? Estou tentando pensar em uma única música. Mas, para mim, é muito difícil. Eu gosto muito mesmo. E eu sou do tipo de pessoa que se concentra ouvindo música. Então, para mim, é difícil dizer uma só. Mas, eu estou curiosa para saber, além da música preferida do Cleiton, quais são os dois instrumentos que estão ali? A gente vê pelos cases, né? Para quem não está vendo, a gente só está ouvindo a gente. Tem dois cases em cima de um armário atrás do Manuel. Um deles é violão. O outro, arrisco dizer que é cavaquinho. Mas, é cavaquinho, Manuel? Cara, é que eu sou nerd, tá? Eu até vou contar uma história. Teve um cara que entrou na Terriwell e falou assim... E aí, quando você joga um futebol? Falei, cara, não tem futebol. A galera joga cartas, joga videogame, né? Então, eu sou muito nerd, né? Então, nerd é assim, né? Quando pega uma coisa, gosta de estudar e fica especialista e tal. Então, eu fui me aprofundando na questão do violão e eu fui comprando violões, né? Então, eu tenho... Aqui são quatro violões, na verdade. Nossa! São quatro violões. E aí, cada um tem uma história, né? Como que eu comprei. E aí, tem um deles ali, foi o meu pai que me deu, né? Que legal. Ele, cara, vou te dar um violão igual do Elvis. Eu falei, opa! Daí, fui lá comprar. Foi muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo, Manuel. E você, Cleiton Lúcio? Você perguntou pra gente, mas eu quero devolver a pergunta. Qual música? A gente é muito parecido, né, Bá? Assim, na questão musical. Acabou vindo um pouco de tudo, né? Mas eu uso música muito como um recurso mesmo, como o Manuel falou, né? Que ele usa pra se concentrar, pra elevar. De novo, né? Falando de programação linguística, isso tem muito a ver com os estados de consciência mais elevados, né? Quando você entra no estado de flow, de fluxo, você se torna muito mais criativo. Então, eu uso música pra tudo. E aí, tem playlist pra academia, tem playlist pra trabalho, tem playlist pra dormir, tem playlist pra ler. Então, música pra mim é o tempo todo. Mas, assim, uma música que, curiosamente, tá muito na minha cabeça é um samba muito antigo, que eu acho que eu ouvi duas vezes na minha vida. E aí, outro dia, eu tava cantando e uma tia minha que tava aqui em casa tem uns 60 anos, ela falou, nossa, eu ouvi essa música quando eu era criança. Que é uma música, é um samba, assim, que fala que é laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbogo no pé. Né? Essa foi longe, hein, Cleiton? É, é um samba, assim, que tá na minha cabeça, eu não sei porquê. Uma hora eu desculpe porque tá fixada, mas... Olha, a gente só trabalha com comunicação, hein? Estão no caminho certo. Graças a Deus, né? Criatividade que é a minha. É, então, né? Agora vamos voltar a falar de profissão, vamos voltar pro caminho da pauta, vamos voltar para o caminho do Manoel, vamos falar sobre TI, vamos continuar falando sobre TI. Eu queria continuar perguntando para ele sobre realmente esse campo, né, profissional, e de novo falar sobre a falta de talento. Manoel, diante dessa falta, há uma imensa competição entre as empresas para reter os talentos, né? Como que as empresas podem atuar de forma estratégica para atrair e reter esses talentos de TI? Sim, a gente tem que dar boas condições de contratação, né? Salário, lógico, mas também benefícios, né? E tem algum diferencial na empresa, né? Que capta o profissional, né? Às vezes é um aprendizado, às vezes é um tipo de rotina que ele se adapta melhor, né? Existem perfis de profissionais, né? Que às vezes estão numa fase da vida, né? Pessoal, então, que eles vão se sentir mais confortáveis ou mais desafiados, né? O que mais? Depende, né? Da pessoa um pouco o perfil, né? Mas é sempre importante ter um ambiente agradável de trabalho, um ambiente onde, lógico, é uma empresa, né? Existem cobranças, mas ele pode ser organizado, pode ser controlado, pode ser humano, né? Pode ser um ambiente de respeito, né? Então, e de novo, reforçar, né? Sempre trazer vida, né? Que eu acredito que a vida para a empresa são pessoas aprendendo, pessoas novas vindo, pessoas, né? Profissionais mais antigos sempre repassando conhecimento, sempre trocando experiências, né? Então, para mim, isso acho que é a vida, né? Do ciclo da vida da empresa. Manoel, agora uma pergunta que não quer calar aqui. Quem está acompanhando o Insidercast quer saber como que pode, como que ele pode se preparar, esse profissional que está buscando uma carreira na área de software, na área de TI em geral, você falou, tanto desenvolvedor quanto designer, por onde ele tem que começar? Que tipo de curso ele deve procurar? Se é uma graduação? Se é um curso livre? O que você recomenda como empregador da área e que acompanha esse mercado muito de perto? Revela para a gente, por favor. Sim, existem as graduações, né, Fabio? Na faculdade, existem eventos, né? Então, os eventos hoje eles são divididos em tecnologias, então, cada linguagem de programação tem um determinado evento, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. então, a pessoa pode participar, mas a internet hoje ela é tão vasta, tem tanto tutorial, tanto passo a passo, né? Para você, coisas assim que você vai seguindo e vai, sabe, tem muita coisa, existe a comunidade open source, né? Que é uma comunidade onde a gente se alimenta muito disso e às vezes tenta dar retorno a Playware também, como empresa, mas são, a maioria das linguagens que a gente usa hoje elas são open source, né? Então, são comunidades, são empresas que que bancam, né? Pessoas que bancam investimento nessa linguagem e essa linguagem fica disponível para todo mundo, né? Então, código livre, né? Então, é, hoje isso está, é muito difundido e disponível para todo mundo, né? Então, o importante é, assim, para saber se tem a vocação mesmo para isso, né? Para desenvolvimento, entender se você tem paciência para sentar ali e ficar focado no computador e também consegue desenvolver lógica, né? Porque o computador ele é uma máquina que você precisa sempre dizer para ele o que fazer, né? Então, ele recebe uma lógica. Então, você tem que raciocinar essa lógica para programar o computador, né? Fora isso, tem os designers também, que é uma profissão que está crescendo bastante e aí os designers, eles é esse viés de usabilidade, né? De acabamento, né? Então, aí tem formas de você ver, né? Menos é mais, né? Então, tem muita coisa surgindo, assim, esse design mais simplista, né? Baseado em Bauhaus, assim, que é, por exemplo, a Apple, né? Os produtos da Apple são muito simplistas, mas são muito fáceis de usar, né? Então, tem todo esse estudo de usabilidade que faz onde você olha uma tela e você sabe onde clicar. Então, se você pensar nos sistemas antigamente, eles você eles eram todos iguais, quadradinhos e tinha um manual gigantesco que você tinha que ler para você saber o que fazer quando você mexer no sistema, né? Hoje em dia, a gente pensa em sistemas que você não precisa de manual, né? Você olha a tela e aprende. A tela te ensina a usar o sistema, né? Então, é uma forma inovadora e isso aí é recente, né? Então, é uma outra profissão de designer também que é muito legal, né? Para quem tem vocação também, tem muito material na internet, muitos eventos, tem a graduação, posso passar alguns materiais também, alguns eventos aí, mas é isso. Não, é sensacional isso de tornar mais amigável a interface com o usuário porque isso inclui muitas pessoas, né? Há 15 anos ou 20 anos atrás as pessoas tinham até um pouco medo ainda de mexer no computador porque a interface não era tão amigável e ainda bem que está mudando isso. Manuel, eu tenho duas perguntas sobre a teleware, né? A primeira é o seguinte, como vocês vêm se diferenciando nesse mercado que está em franca expansão, porém ele é muito concorrido como o da teleware? E a outra seria o seguinte, a expansão internacional, ela sempre foi algo que você sonhava para a empresa? Sim. É, a gente sempre, desde quando a gente começou a empresa, a gente já pensava como ela seria daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? E tentando passar esse ambiente do Brasil, onde você pensa muito em sobrevivência e não em se destacar, né? Então, você falou uma coisa certa que a gente sempre pensou assim, puxa, como que a gente vai se destacar, né? Para a gente poder sobreviver, né? Então, o próprio nome da empresa diz, né? Ateliê do software, né? É um ateliê. Então, a gente foca muito em duas coisas quando a gente atende o cliente. Uma é qualidade do serviço, então, a gente sempre tenta superar a expectativa do cliente, pensa em performance, pensa em segurança, pensa essa questão de usabilidade, né? Que a gente comentou. Então, a gente sempre tenta fazer algo que encante ele, né? E que no final ele nos indique, né? Como depois, né? Fale, puxa, realmente foi um bom trabalho que eles fizeram, né? E muitos clientes, acontece isso, a maioria deles nos indicam depois, né? Para outros clientes e tal, falam bem da gente no mercado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é parceria com o cliente, né? É uma cocriação, né? A gente está fazendo um produto para ele, porque ele precisa lançar algo no mercado, ele precisa reduzir um custo, ele precisa fazer um investimento e automatizar alguma coisa, deixar algo mais escalável. Então, a gente precisa ter essa parceria com ele, de entender quanto ele tem de orçamento, como que ele vai vender esse produto no mercado. Então, a gente ajuda um pouquinho dando essas dicas, não só desenvolve aqui e entrega, sabe? A gente ajuda, cara, pensa isso aqui, sabe? Pensa que essa estratégia vai ser melhor para você. E até timelines que ele tem lá dentro, sabe? O que está sendo conversado lá dentro da empresa dele, lá com os diretores dele, então a data limite é essa, porque a empresa vai fazer um evento tal, então o software tem que estar pronto para aquela data. Então, a gente entender essas, ter essa parceria com o cliente de entender a vida dele, as necessidades dele internas, e como o software impacta isso, essas entregas impactam isso, e trabalhar para suprir isso para ele. Então, eu vejo que são essas duas coisas, qualidade e parceria, né? Em relação à internacionalização, a gente, desde o começo, a gente pensava, né, já na empresa, no crescimento da empresa, né, era um sonho que a gente tinha atender empresas lá de fora, no começo era uma certa curiosidade para entender se era diferente, se era mais difícil, se era melhor, né? E também, né, a gente tinha essa questão do desafio, né? Então, era um objetivo, né? A gente, puxa, vamos fazer para ver como é, para, sabe, ter essa experiência. Então, em 2017, a gente atendeu, né, a Amazon, fez um projeto para eles, e foi muito legal, assim, foi, né, a gente ficou todo mundo preocupado, cara, vendemos um projeto para a Amazon, vamos atender e tal, e foi super bem, a gente viu que, né, a gente pode competir com eles lá fora, né, a gente tem uma equipe muito preparada para isso, então, isso foi animando a gente, daí a gente, né, esperou se estruturar melhor, depois de alguns anos, e em 2020, a gente tinha se determinado realmente a começar a atender mesmo, né, então, vendemos já projeto para a Europa também, e é legal que a gente consegue ser competitivos, né, em questão de valor, essas coisas, e, cara, o serviço não é pior, o serviço é muito bom, a gente toma cuidado com algumas coisas que lá fora eles tomam também, então, não tem nada de novo, não tem nada melhor que é sobre-humano que eles fazem lá que a gente não consegue fazer aqui, então, isso aí, então, está crescendo esse movimento nosso de atender empresas lá fora. Muito legal esse movimento, Manoel, e falando em desafio, como você estava comentando agora há pouco, a gente ficou sabendo que você era desenvolvedor, se tornou líder, e hoje é CEO, cofundador da Teleware, chegou a hora da gente saber o que que a página principal do seu LinkedIn não conta, que são os desafios que você passou, chegou a hora da gente tirar o seu crachá e conhecer o que levou o Manoel a estar onde está hoje, profissional e pessoalmente falando, divide com a gente, por favor. tem uma boa pergunta, assim, é muita história, mas eu vou contar, assim, tentar resumir, né, quando eu estava na faculdade, bom, eu fiz o estágio na Siemens, foi uma boa experiência, entender como uma empresa grande funcionava, depois de lá, eu acabei entrando, acho que em 2002, 2003, eu fui trabalhar na Atlas, em Pato Branco, eu me mudei de Curitiba para lá, e estavam buscando profissionais aqui, eles usavam um IRP que era conhecido no mercado, que era o Gata Sul, naquela época, e fui para lá, para aprender, tinha acabado de sair da faculdade, sabia muita coisa técnica, mas pouca coisa de onde aplicar esse conhecimento, do que fazer com isso, né, então, fui para lá, fiquei cinco anos lá, e eu fui desenvolvedor, né, eu fui o desenvolvedor da empresa, né, então, a equipe de Terry eram dois analistas, dois técnicos de infraestrutura, e eu desenvolvedor, e a gente atendia a empresa inteira, então, ali que eu fui aprendendo, né, sobre comercial, sobre financeiro, sobre contabilidade, né, as necessidades que cada área tinha, tudo o que eles precisavam, eles pediam para TI, né, para fazer sistemas, para, né, rodar as coisas, e produção, como se calculava custos, então, ali eu tive uma experiência, é, consegui ligar, né, as caixinhas ali, da parte técnica que eu sabia, e a parte de negócio que eu não sabia nada, né, então, fui conseguindo entender essas coisas, e a gente fez muita coisa legal, a gente automatizou muita coisa, assim, dos processos ali, e foi uma experiência muito legal, e, e dali, né, eu fui chamado para ir trabalhar na TOTUS, o pessoal viu o meu trabalho lá, né, fiquei cinco anos lá, e fui chamado para trabalhar na TOTUS, e virei consultor de desenvolvimento, né, que era como se chamava a função na época, isso aí foi em 2008, e, e aí, a gente começou, é, era um braço da Datasul aqui em Curitiba, né, que era o Datasul Paranaense, e eles tinham 200 clientes, né, aqui na região, então, eu ia, e cada dia eu estava numa empresa diferente, fazendo um projeto diferente, né, então, eu passei por milhares de empresas, né, desde Bernec, J. Maluceli, Siquel, Fobras, Bom Gosto, que era uma fábrica de, 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 Estival Alimentos, Terkins, que faz motores de trator, a Montana, Boni Plus, Santa Cruz, Denso, Denso, que faz os, os ar-condicionados de, de, de ônibus, a Britânia, né, que é, que fabrica linha branca, aqui em Curitiba, a Nissei, já trabalhei na Nissei, né, a Pastry, que faz carroceria de caminhão, Fukim Bezerra, que é uma empresa de, 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 trabalhar diferentes, processos diferentes, então foi um aprendizado gigantesco, né, e ali, né, a gente, a gente atendia ao, esse sistema, esse ERP, né, que era um sistema de back office ali, para fazer, né, as partes, estoque, logística, compras, financeiro, contabilidade fiscal da empresa, ali que a gente foi vendo que, né, eu tinha os colegas ali, o Peterson e o Dalio, né, que estavam lá junto, e a gente foi vendo que, esse sistema era gigantesco, né, ele se propunha a atender tudo, e, e muitas coisas ele não conseguia atender, muitas necessidades da empresa, ele deixava a desejar, né, então você sempre acabava fazendo um franksteinzinho, assim, né, que era, quando a gente fala customização, era isso, a gente fazia coisas específicas para cada cliente, e todos os clientes tinham seus franksteinzinhos, assim, seus retalhos ali, suas coisas blindadas no sistema, então a gente foi vendo que é uma necessidade, era uma necessidade latente, assim, de todas as empresas de terem coisas específicas, né, ah, mas é uma fábrica de, de móveis, e a outra é uma fábrica de móveis, né, é uma transportadora de logística, e a outra empresa também é uma transportadora de logística, mas é diferente, assim, eles têm necessidade, algumas necessidades similares, mas a forma deles fazerem o negócio, como eles vendem, cada empresa tem a sua identidade, né, né, de marca, de empresa, mas também como interna, né, de processos, então a gente foi vendo que, é, era uma necessidade, né, entregar produtos de software específicos para cada uma delas, né, Manoel, quantas andanças por esse mundo de tecnologia, muita história para contar e boas histórias, muitos ensinamentos também. Manoel, muitas quebradas aí, muitas, muitas, muita viagem, é muito legal você experimentar aí em várias empresas, é uma experiência de vida maravilhosa, assim, eu sou suspeito para falar, né? muito legal tudo o que você falou, Manoel, mas a gente está terminando aqui esse Insidercast, infelizmente, já agradecer por todo o seu conhecimento aqui distribuído para os insiders, que estão nos assistindo ou escutando aqui, mas antes da gente ir embora, se você puder deixar um recado final e também os seus contatos, para as pessoas acompanharem um pouco mais do seu trabalho, da Teleware, enfim, espaço aberto para você, Manoel, muito obrigado. Obrigado, por favor, quem quiser entrar em contato, agradeço, né, a atenção de todo mundo que está assistindo, que vai assistir, e quem quiser entrar em contato, falar um pouquinho, e quiser, como vocês falaram ali, né, entrar nessa área de desenvolvimento, né, posso dar umas dicas, assim, como ajudar, e, assim, o aprendizado nessa caminhada toda que eu tenho, é ter como objetivo sempre aprender coisas novas e buscar novas experiências, né, eu acho que é isso que, para mim, eu valorizo muito mais isso do que uma posição numa empresa, do que um título, né, são as experiências que eu guardo hoje, né, do que a gente viveu, de viradas de sistema, né, que a gente viveu, viradas de noite, momentos, assim, mas que tiver, foram muito difíceis, mas também foram, assim, vitórias, né, na minha vida, então, eu guardo isso como uma coisa para sempre, né, então, busque ter essas experiências, busque ter caráter, seja colaborativo, seja generoso também, né, com pessoas que estão precisando, então, não só financeiramente, mas ajudar pessoas, né, ensinar pessoas também, né, aquilo que você aprende, e, com certeza, o que vocês vão colher vai ser um retorno financeiro também, mas boas amizades, muita diversão, muita alegria, né. Poxa, obrigado, Manuel, pelo seu tempo, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, cara, como insight, o que eu fico aqui é o seguinte, né, programar será o que hoje é ler e escrever, então, será essencial, no futuro muito próximo, talvez daqui a uma ou duas gerações, será o mesmo que saber ler e escrever, então, todo mundo precisa saber programar alguma coisa, então, e brincando um pouco, né, com uma propaganda que todo mundo já deve ter visto na televisão, né, que é do Exército, você que contrata 18 anos esse ano, aliste-se, não, não só aliste-se, mas, se você não tem uma profissão em mente, jovem, de 18 anos, estude tecnologia da informação, que com certeza será um nicho onde você vai se realizar profissionalmente, então, eu acho que esses são os meus dois insights, e agora eu deixo o microfone aqui, e a apresentação com a Bá Rodrigues, e aí, Bá. Obrigada, Cleiton, obrigada, Manuel, por compartilhar aqui o teu conhecimento, o teu tempo com a gente, queria agradecer também a Aline, da Fala Criativa, que compartilhou aqui, essa sugestão de pauta com a gente, e é o que o Cleiton falou, programação é realmente algo que, hoje, é essencial, independente da área que a gente atue, ela se faz cada vez mais necessária, e como a gente tem visto muito aqui no InsiderCast, é uma área que precisa de muitos colaboradores, que precisa de profissionais, que gostem, e que estejam aptos a tudo isso, esse episódio do Manuel, mostra o quanto isso é possível, tanto para quem sonha, para quem almeja, e para quem já está na área, e que um dia pode virar um CEO, assim como o Manuel é hoje, então, queria agradecer mais uma vez, e queria agradecer ao Fá Oliveira também, por fazer a apresentação, e o encerramento desse episódio, Fá, InsiderCast já, muito legal fazer esse programa com vocês, Manuel, obrigado pela tua presença, Cleiton também, obrigado, Bá, obrigado, a gente vê que programar é ser resiliente, porque o programador, ele está sempre ali procurando uma forma de resolver um problema, imagino que essa resiliência que o Manuel mostrou aqui, nesse episódio, na carreira dele, também é parte dessa profissão, que é uma profissão, totalmente voltada a soluções, e as soluções mais complexas possíveis, imagino que todo bom programador, também consegue ser um bom solucionário de problemas, ser resiliente, e por que não, um bom empreendedor, como o Manuel, está sendo hoje à frente da empresa dele, da Ateliware, bom, foi uma honra estar com vocês aqui hoje, Insiders, se você gostou desse episódio, compartilha, vamos fazer chegar essa informação de qualidade a muito mais gente, segue a gente lá no arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn, tem dúvidas, sugestões, quer sugerir um entrevistado, manda um e-mail para a gente no contato, arroba insidercom.com, a gente vai desligando as naves aqui do Insidercast, e a gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado, porque eu fui! e aí e aí Obrigado.